Olá pessoal, olá meus amigos, olá minhas amigas. Nós vamos iniciar aqui o estudo de mais uma lei especial, uma lei extremamente relevante para ser cobrada em concursos públicos. Meu nome é Renê Dua Souza e nós vamos tratar da lei combate ou procura enfrentar o terrorismo, razão pela qual ela passa a ser conhecida como lei antiterrorismo brasileira, que é a lei 13.260 de 2016 e que tem algumas características extremamente relevantes, especialmente porque o assunto relacionado ao terrorismo é um assunto pendente, um assunto de apelo internacional e em razão disso a nossa legislação possui algumas peculiaridades que podem ser cobradas em concursos públicos, especialmente porque criam algumas inovações junto ao direito penal extremamente interessantes. Bom pessoal, para a gente falar um pouco dessa legislação, nós vamos aqui fazer uma abordagem sobre todos os tópicos que nós vamos enfrentar nessa aula, vejam aqui, acompanhem comigo. Nós vamos tentar falar sobre os mandados de criminalização, depois o conceito de terrorismo, sem dúvida, de um dos assuntos mais importantes da nossa aula, sujeito ativo, finalidade especial, motivos não previstos na lei, facções criminosas, o modo de atuação das organizações terroristas, a exposição ao perigo do bem jurídico, bens jurídicos tutelados pela norma, sujeitos do crime, alguns crimes em espécie, depois nós vamos analisar as causas, a causa legal de exclusão de tipicidade prevista na lei, crime de associação terrorista, crime de atos preparatórios terroristas, figuras equiparadas, financiamento ao terrorismo, causa de aumento de pena, desistência voluntária, competência, medidas assecuratórias, administrador de bens, técnicas especiais de investigação e de ondeio do terrorismo e a prescrição. Bom pessoal, como vocês podem observar, é um tema bastante longo, vai demandar aí uma análise bastante detalhada da legislação. Nós vamos procurar fazer um exame daqueles pontos que são os mais importantes e que podem vir a ser cobrados com mais frequência em concursos públicos. Embora o tema possa parecer ter maior relevância nos concursos de âmbito federal, principalmente de Ministério Público Federal, Magistratura Federal e Delegado de Polícia Federal, na verdade o tema já vem ganhando bastante atenção também nos concursos públicos estaduais, especialmente por conta, como eu falei, de algumas distinções feitas pela lei em alguns institutos, algumas categorias do direito penal muito relevantes. Essas distinções reclamam conhecimento a respeito dessas características que podem vir a ser cobradas. Bom, para a gente introduzir o tema, precisamos iniciar dizendo o seguinte, a lei de antiterrorismo, que é a lei 13.260, como eu mencionei, ela declara expressamente que ela regulamenta o disposto no inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista, ok? Então esta é a emenda da legislação tal qual é editada pelo país. Aqui está equivocado, pessoal, se vocês corrigem para mim, tá? É a lei 13.260. Bom, vamos lá. É importante a gente iniciar com a seguinte ideia, como a lei mesmo mencionou, ela veio para regulamentar o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. E este inciso é um daqueles que é conhecido e denominado pela doutrina e pela jurisprudência de mandado de criminalização. Então o artigo 5º, 43 da Constituição Federal, dispõe que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscitíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico, o risco de interpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Essa é a disposição original da Constituição Federal e nós precisamos compreender que esse dispositivo contempla aquilo que a doutrina menciona e chama de mandado de criminalização. Bom, o que são os mandados de criminalização? Por que eles são tão importantes? É importante o senhor lembrar o seguinte, é uma disposição constitucional que anuncia um dever expresso de proteção de determinados direitos e valores por parte do Estado, por meio, inclusive, de uma medida legislativa. Isso é importante porque os mandados de criminalização identificados pela doutrina de Canares, na Alemanha, no século passado, veio justamente a contemplar aquilo que depois veio ser denominado de princípio da proibição da proteção deficiente. Então é uma disposição constitucional que indica que o legislador tem a obrigação de criminalizar determinados comportamentos porque aqueles comportamentos ferem determinados bens jurídicos considerados pela Constituição de relevância ímpar, de relevância muito maior do que outros bens jurídicos tutelados também pelo direito penal, a ponto, inclusive, de exigir do Estado uma atuação mais ativa, mais protetiva. Então essa é a ideia que perdura e traz os mandados de criminalização. Então o que a lei 13.260 faz é justamente regulamentar a lei, regulamentar esse mandado de criminalização previsto no artigo 5º, princípio 43. Mas o combate ao enfrentamento ao terrorismo não é somente a lei 13.260 e o combate ao terrorismo, não é somente uma manifestação, não é somente decorrente desta norma constitucional. O repúdio ao terrorismo também é previsto na Constituição Federal como um princípio que rege as relações internacionais do Brasil. Isso está previsto lá no artigo 4º, inciso 8º. Se os senhores puderem fazer esta ligação, esta coligação entre o artigo 5º, 43 e o artigo 4º, inciso 8º, isso demonstra que o Brasil tem uma posição principiológica, né, de que o repúdio ao enfrentamento ao terrorismo é algo realmente bastante significativo para a República Federativa no Brasil. Bom, além disso, nós podemos identificar que a lei 13.260 foi editada, como os senhores podem perceber, depois de passado um grande tempo, né, da edição da Constituição de 88, na verdade, dessa norma constitucional do artigo 5º, 43, a regulamentação do crime de terrorismo foi a última a ser feita pelo legislador infraconstitucional. Nós temos a lei que regulamentou a tortura, nós temos a lei que regulamentou o tráfico de drogas e regulamentou os crimes hediondos, e isso só foi feito para o crime de tortura, embora o mandamento constitucional fosse de 1988, apenas em 2016. Mas isso não significa que o Brasil não tenha se mobilizado, de chamarmos assim, ou digamos assim, sob o ponto de vista político e até internacional, no enfrentamento do terrorismo, porque, na verdade, o Brasil celebrou, ao longo desse período, em inúmeros tratados internacionais e compromissos internacionais. São pelo menos 15 convenções e protocolos internacionais de combate e enfrentamento ao terrorismo, dos quais o Brasil é signatário. Então, o terrorismo, ele conta com, hoje no Brasil, num perfil ou numa análise pré-Day 13.260, um mandado de criminalização, inúmeros mandados, outra disposição constitucional que menciona que o repúdio ao terrorismo é uma norma de, inclusive, de caráter de relações internacionais que o Brasil deve manter com outras nações e também inúmeros compromissos internacionais celebrados entre o Brasil e outras nações num. Bom, essa é uma informação boa, porque isso indica justamente que o Brasil, até esse período, até a edição da Lei 13.260, padeceu de um problema sério que dizia a respeito ao eventual conceito de terrorismo no Brasil. Vamos aqui localizar o slide correto, e era o seguinte, a polêmica dizia a respeito ao seguinte, até a edição da Lei, essa Lei 13.260, que de uma vez por todas coloca uma pá de calo, ainda que se refira, ainda que seja apenas no aspecto normativo ou legislativo, até então nós tínhamos uma divergência razoável sobre qual seria o conceito ou se havia uma legislação no Brasil que conceituasse o que fosse o que seria terrorismo. A primeira corrente doutrinária mencionava e ensinava que sim, que o Brasil tinha um conceito de terrorismo, e ele tomava emprestado o artigo 20 da Lei 7.170, de 1983, que os senhores podem acompanhar. Esse artigo 20, esta lei, é a lei de segurança nacional. A doutrina, então, dizia que esse artigo era suficiente para, até então, fazer frente ao que significava terrorismo. Mas vejam o que diziam a lei, artigo 20, devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo, por inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivos. Bom, essa, então, era uma posição de uma boa parte da doutrina, e eu até coloquei aqui para vocês, entre eles o professor Antônio Scarancio Fernandes, que mencionava que este conceito aqui era suficiente, este dispositivo legal era suficiente para conceituar o que fosse terrorismo. Agora, era a posição de... embora sim, havia uma parte da doutrina que sustentava que a imprecisão, essa parte, essa doutrina que sustentava que este conceito estava previsto nesse artigo, sustentava que a imprecisão do tipo não poderia deixar desprotegido os bens jurídicos tutelados pela criminalização do terrorismo. Essa posição também era a posição adotada pelo professor Fernando Capês, dentre outros, o professor Vitor Rios Moçalves, que mencionava o seguinte, que na verdade não havia omissão, nem falha nessa técnica legislativa, porque o que a disposição indicava era quais eram os atos de terrorismo, ou atos que eram capazes de serem capitulados ou compreendidos como atos de terrorismo, razão pela qual esse artigo 20 era suficientemente claro sobre o assunto. Bom, a segunda corrente mais incisiva, que divergia, dizia o seguinte, não, o crime de terrorismo não estava previsto na legislação brasileira, sendo que o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional tinha uma imprecisão que tornava esse dispositivo imprestável para tanto. Essa parte da doutrina, por exemplo, o professor Alberto Silva Franco mencionava que, olha, essa disposição, ela é por demais de genérica, por demais de abstrata, isso viola o princípio da taxatividade, e isso acabou levando o Supremo Tribunal Federal, vou tentar escrever aqui, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade desse dispositivo ser declarado suficiente para a definição do que vinha a ser terrorismo no Brasil, quando ele, num julgamento realizado em 2014, pela segunda turma, PPS 730, a relatoria era do ministro Celso de Mello, mencionou que, vocês sabem que para realizar eventual extradição de uma determinada pessoa, de um estrangeiro que esteja no Brasil condenado por um crime praticado no exterior, é preciso haver a dupla imputação, a dupla tipicidade da conduta. E o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, teria negado ou negou a extradição, justamente alegando que o crime de terrorismo no Brasil não tinha ainda uma tipificação legal penal adequada. E isso levou à própria necessidade de entendermos, ou de uma vez por todas compreendermos, que essa doutrina que mencionava, o que procurava justificar a existência do crime de terrorismo pela via do artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, restou ultrapassada. Bom, declarada ou feita essa decisão, logo depois o Brasil ainda estava em meio às realizações de grandes eventos internacionais, como a Olimpíada do Rio de Janeiro e a própria Copa do Mundo, realizada pela FIFA aqui no Brasil, eventos esses que criavam uma preocupação a respeito da possibilidade de eventos terroristas no nosso país, isso levou à edição da Lei 13.260 de 2016, que veio, de uma vez por todas, a resolver o problema da falta de tipificação da conduta do que seria terrorismo. Bom, isso foi feito já logo no artigo 2º da lei, a lei procura conceitar terrorismo, nós vamos examinar este conceito ao longo deste bloco, que é justamente a necessidade de entender como que o terrorismo se caracteriza no Brasil, vocês vão ver que não é tão fácil e simples como se possa supor. Bom, diz o artigo 2º da lei, terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo, pessoa, patrimônio, a paz pública e a incolumidade. Como vocês podem ver, é um conceito, digamos, analítico, que procura estabelecer as bases das quais ele será devidamente compreendido, é um conceito, uma norma penal explicativa, que então traz o conceito de terrorismo, colocando, pelo menos sob o ponto de vista normativo e interno do Brasil, uma pá de cal nessa discussão. Abre um parênteses aqui, pessoal, o conceito de terrorismo na doutrina estrangeira a respeito do tema é extremamente complexo, extremamente controvertido, e até porque entende-se que muitas das definições acabam criando mais dificuldades ante a modificação com que os atos de terrorismo são praticados freneticamente ao longo da contemporaneidade do que possa se supor ou se possa realmente redigir em um texto legal definitivo. Mas, de todo modo, este conceito legal criado pelo Brasil é um conceito legal que, como eu disse, procura aplacar a discussão a respeito da falta de regulamentação do tema no Brasil. Uma análise interessante que a gente tem que fazer a respeito deste tema do artigo 2º, este conceito do artigo 2º da lei, é que ele se apoia em quatro grandes ideias. Nós vamos desenvolver isso ao longo deste bloco. Os quatro grandes, digamos, pilares de entendimento do conceito de terrorismo na nossa legislação são sujeito ativo, a finalidade especial, o modo de atuação e a exposição a perigo de bem jurídico, do bem jurídico. Nós vamos examinar cada um deles, e aí, assim, a gente procura justamente identificar os principais conceitos necessários para a compreensão da lei de terrorismo no Brasil. O primeiro deles é o sujeito ativo. Observem aí, pessoal, que a legislação utiliza uma nomenclatura, vou até voltar aqui para os senhores verem, ela já menciona o seguinte, terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos. Essa informação, por si só, ela é bastante relevante, embora possa parecer uma redundância, mas ela é relevante porque ela indica já, de cara, que no Brasil o terrorismo pode ser praticado por apenas uma pessoa. Bom, primeiro a gente precisa registrar, não é necessário nenhuma qualidade especial daquele que pratica o crime de terrorismo, por conta é um crime comum, não há qualquer invocação de qualidade especial, e a lei, como eu falei, ao mencionar que pode ser praticado por uma pessoa, já resolveu a questão a respeito da desnecessidade do terrorismo ser praticado necessariamente por um grupo de pessoas. Opção legislativa, por exemplo, feita pela Alemanha, que acaba criando algumas dificuldades frente àquele fenômeno conhecido agora, agora não, né, mas que acaba, por vezes, criando problemas por conta da prática de terrorismo ou de atos terroristas individuais, os chamados lobos solitários ou ratos solitários, que agem sozinhos, sem integrar nenhuma organização criminosa, terrorista ou qualquer grupo dessa espécie. Bom, bem que eu disse que podia parecer uma informação desnecessária, porque não basta ou não precisa mencionar quando um crime, ele é unissubjetivo e ele admite concurso eventual de pessoas, não é preciso mencionar isso no tipo penal ou numa norma penal explicativa, como foi feito. Mas, como eu disse, neste caso, a legislação anda bem, porque ela indica justamente a desnecessidade de que, para praticar um crime de terrorismo, o sujeito precisa praticá-lo em conjunto com outras pessoas. Se o fizer, haverá ou associação terrorista ou eventual concurso de pessoas, como de regra é aplicado pelo artigo 29 do Código Penal. Ok, pessoal? Então, embora possa aparecer uma situação ou uma informação irrelevante, essa dicção prevista na lei de que pode ser praticado por um ou mais indivíduos é bastante cara, bastante salutar para a nossa lei antiterrorista. Bom, lobos solitários, essa expressão foi adotada, como os senhores sabem, por conta desses ataques individuais de pessoas procurando atingir ou realizar atos de terrorismo, né? Podemos exemplificar aquelas situações do sujeito que arremessa o veículo que ele conduz contra inúmeras outras pessoas que estejam em determinado lugar turístico. Esta pessoa motorista, terrorista, sozinha, é capaz, então, de praticar atos extremamente hediondos. E esses atos, essa nomenclatura, lobo solitário, vem sendo até repudiada, sob o ponto de vista internacional e há uma tentativa de substituí-la por ratos solitários, justamente para imprimir a ela uma carga mais pejorativa, capaz de desestimular ainda mais eventuais criminosos que estejam pensando em se enveredar pelo crime ou pela prática de atos de terrorismo. Agora, evidentemente, que o ponto mais polêmico, e acho que talvez seja um dos pontos mais polêmicos de toda a legislação, 13.260, diz respeito à finalidade especial. Então, vejam lá, vamos voltar lá no conceito, que a lei diz o seguinte, atos previstos neste artigo, por razões de. Esse por razões de leva uma parte da doutrina a mencionar que a legislação cria dois tipos de finalidades específicas, né? Uma seria as razões e outra finalidade especial, razões ou motivo especial e aqui finalidade especial. Mas nós procuramos, ou nós preferimos fazer uma outra divisão, mencionando que esse por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, é justamente por guardar uma semelhança, ao menos do ponto de vista da dogmática já vigente no crime de racismo no Brasil, essas são finalidades especiais do crime de terrorismo, sendo que a finalidade de provocar terror social generalizado diz respeito mais ao modo de atuação do autor do sujeito ativo. Nós vamos voltar a essa discussão daqui a pouco, mas eu quero deixar enfatizado o seguinte, quando a legislação menciona por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, ela está justamente dando ênfase à motivação, à finalidade e às ideias que motivaram o autor a praticar o crime de terrorismo. Então, no Brasil, o crime de terrorismo ele possui, ele é um crime de intenção, porque ele possui justamente uma disposição a respeito dessa finalidade especial ou intencionalidade específica. Como os senhores sabem, isso acontece no direito penal, como a outra significativa, outro significativo, né, ou alguns procuram denominar de especiais fins de agir, mais superada a doutrina ou a teoria finalista, ou a teoria causal e adotada a teoria finalista da ação, é mais adequado chamarmos esse tipo de previsão dentro do tipo penal de elementos subjetivos e especiais do tipo, ok? São elementos subjetivos e especiais porque eles estão narrados na própria estrutura típica, na própria descrição típica contida na conduta considerada criminosa do tipo penal. Então, esta é a razão pela qual me parece ser a nomenclatura mais adequada, ok? Como eles são elementos do tipo, são elementos subjetivos e especiais do tipo, e eles, portanto, são elementos do tipo, a ausência desses elementos leva ao que? A eventual atipicidade da conduta ou, quando caracterizado outros crimes, leva à caracterização dos chamados crimes subsidiários possíveis. Nós vamos examinar já já, mas todos os crimes previstos na Lei 13.260, eles possuem já as condutas descritas nesses tipos penais que qualificam, que procuram prever exatamente o que sejam os crimes de terrorismo previstos na Lei 13.260, eles encontram tipificação também na legislação penal comum, ok? Então, não havendo classificação ou tipificação ou subsunção do comportamento à lei de terrorismo, é possível ainda capturá-los e identificá-los como suficientemente típicos em crimes penais ou tipos penais subsidiários da legislação penal comum. Agora, vejam que este é um entendimento, inclusive exposado recentemente pelo STJ, e essa jurisprudência é muito recente, por isso que eu coloquei que vale a pena nós destacarmos, a jurisprudência de 5 de dezembro de 2019, em que o STJ diz que o uso da expressão por razões indica uma elementar relativa à motivação, a construção sociológica do ato de terrorismo conjuga motivação e finalidades qualificadas, compreensão essa englobada na tipificação da lei brasileira, e a tipificação da conduta descrita no artigo 5º, que nós vamos examinar já já, reclama as razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor etnia e religião, e aí eles estão mencionando, o julgado menciona que o tribunal local, ao dispensar a motivação constante no dispositivo legal, terminou por admitir a configuração do delito sem a clara definição da motivação. Trata-se de operação indevida, visto que admite a perpetração de atos, crimes, sem que estejam devidamente configuradas todas as suas elementares. Ou seja, é nesse caso que o tribunal do STJ está reconhecendo, olha, para ver tipificação do crime de terrorismo é necessário que estejam presentes todas as elementares do tipo, inclusive aquelas que dizem respeito às finalidades especiais do tipo. Ok? Bom, vamos examinar cada uma delas, essas finalidades especiais, não há muita dificuldade de compreensão, porque esses temas, ou essas ideias, essas elementares já foram, ou já são conceituadas antes na nossa lei de racismo, a lei vigente no Brasil que procura combater o racismo, que é a lei 7.716 de 1989. Bom, o primeiro dos elementos capazes de caracterizar a finalidade específica do crime de terrorismo é a xenofobia. A xenofobia é a aversão ao estrangeiro, é repulsa não só às pessoas, mas aos valores provenientes de outro país. Isso é muito importante porque não é somente o arrostamento, o enfrentamento a pessoas estrangeiras, mas também aos valores provenientes de outros países. Ok? Então, o exemplo que eu coloquei aqui, me entendam bem, isso quero deixar isso bastante claro, são exemplos que procuram ilustrar de forma didática toda a compreensão a respeito desta lei, isso não tem qualquer tipo de caráter, digamos assim, depreciativo de quem quer que seja, de qualquer tipo de cultura. Ok? Bom, exemplo, a detonação de uma bomba junto a um monumento que homenageia, dada a cultura estrangeira, se fundado na intolerância a essa nação, pode configurar ato de terrorismo. Ok? Então, a xenofobia, além disso, a gente tem que lembrar que a xenofobia também resta caracterizada, ainda que o estrangeiro tenha sido naturalizado aqui no Brasil. Então, a xenofobia no ato de aversão praticado por pessoa oriunda de outro país, ainda que essa pessoa tenha sido naturalizada no Brasil. Discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Como eu mencionei, a redação desse artigo 2º é praticamente a mesma do artigo 1º da Lei nº 7.716, de 89, que autoriza então a utilização daquelas lições consagradas na lei antirracismo no Brasil. O que é discriminação e preconceito? De um modo geral, a gente pode até eventualmente identificar algumas distinções, porque discriminação é justamente a ideia de separar determinadas ideias e conceitos, e o preconceito é justamente agir de maneira a colocar uma com superioridade à outra, mas, para simplificar, vamos identificá-las apenas com uma ideia de exclusão. Então, tanto discriminação como preconceito aqui, levam à eventual exclusão daquele que sofreu o que é alvo dessa conduta de preconceito e discriminação. E aí a lei passa a mencionar, né, que o sujeito agiria por discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Vamos identificar, vamos procurar esclarecer cada um desses vocábulos para os senhores compreenderem um pouco como procurou o legislador identificar as finalidades de prática de um terrorismo no Brasil. Raça é um conceito, digamos assim, um tanto quanto ultrapassado, porque ele procurava classificar a espécie humana de acordo com as características genéticas ou fenotípicas. Era a partir da identificação visível, da visualização das pessoas que poderia, se eventualmente se identificar alguém por meio de raças. Como os senhores sabem, dado aquele estudo geneticista do genoma humano, identificou-se que a diferença genética entre as pessoas, supostamente pertencentes essas raças diferentes, que nós podemos chamar assim, é mínima, quase insignificante. Então, o conceito de raça foi ressignificado para abranger não somente essas distinções biológicas, né, mas também, não mais abranger distinções biológicas, mas aquelas socialmente construídas, ok? Esse é o conceito, inclusive, adotado no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal, no cérebre, caso, é o Vanger. Os senhores têm curiosidade de conhecer, esse é um caso de compreensão absolutamente necessária justamente para o estudo da lei de racismo e também para o estudo dos limites a respeito da liberdade de pensamento, a liberdade de manifestação do pensamento, né? Bom, naquela ocasião, o Supremo declarou que o povo judeu, por exemplo, embora não constituísse uma raça sob o ponto de vista fenotípico, podia ser vítima de discriminação racial, justamente porque aqui estariam sendo ressignificadas as suas características socialmente construídas como sendo necessariamente ou suficientemente capazes de levar à discriminação repudiada pela lei penal mencionada, ok? Então, esse é um julgamento famoso do Supremo de 2004, sugiro aí que os senhores façam estudos sobre o tema. O que é cor? Segundo a nossa legislação, ou segundo o que se tem compreendido, cor é a tonalidade da pele, né, que modifica em razão da pigmentação da melanina, quanto mais melanina, quanto mais escura seria a cor da nossa pele, e que segundo a classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pode ser branca, preta, amarela, parga e indígena, ok? E etnia? Etnia é o grupo de indivíduos que se identificam em razão das semelhanças socioculturais e biológicas, né, o exemplo disso são os índios, os judeus, os árabes, orientais e etc. Então, essas definições, essas compreensões, vieram justamente à tona novamente com a edição da lei do antiterrorismo e a gente está aqui fazendo uma revisão sobre esses conceitos que já estão, como eu disse, na lei antirracismo do Brasil. E religião? Bom, religião é o conjunto de crenças e princípios que dirigem a convicção, o pensamento e o comportamento das pessoas, tendo como pressuposto ser bastante importante, né, o elemento divino e sagrado de veneração. É esse aqui o elemento, digamos assim, que singulariza ou que identifica o que vem a ser uma filosofia, a diferença entre uma filosofia, uma crença filosofal e uma crença religiosa, ok? É justamente a presença do oramento divino, a sagração da veneração e o sagrado de veneração e o elemento fé. Bom, a partir desta construção feita pela lei, observem, vamos ler de novo a legislação, o terrorismo consiste na prática de atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação e preconceito de raça, cor, etnia e religião. Então, essas seriam as finalidades capazes de levar à prática o crime de terrorismo. Bom, temos algumas críticas a respeito deste conceito, porque alguns motivos não foram previstos na lei e isso causa algum problema. Primeiro motivo que não foi previsto na lei como suficientemente motivador para a prática do ato de terrorismo. Cuidado, aqui eu coloquei a procedência nacional, porque pode-se levar a erro, candidato, que, lembrando justamente dessas exposições da lei anti-racismo, vai lembrar que existe no Brasil a possibilidade de alguém ser condenado pelo racismo, porque discriminou ou realizou um ato de preconceito em razão da procedência nacional. Então, aqui, ao contrário da xenofobia, não há repulsa, não há aversão a alguém que venha de um país estrangeiro, mas alguém que, embora brasileiro, embora residente no mesmo país, proceda de uma região distinta daquele que esteja praticando a conduta de racismo, de preconceito. Nesta situação, isso configura, pura e simplesmente, crime previsto na lei antirracista no Brasil. Mas isso não pode ser elemento capaz de levar à prática de atos de terrorismo. Por que eu coloco que isso é mais ou menos criticado? Porque não me parece haver tanta distinção entre as duas situações capazes de levar justamente a essa distinção de tratamento feito pela lei. Bom, além disso, não é motivo para a prática de terrorismo no Brasil a intolerância filosófica. Isso inclui o ateísmo. Então, se eventualmente a prática de atos, vamos por entre aspas, terroristas, que faz de pessoas que defendem o ateísmo, isso não configura no Brasil violação à lei antiterrorista. E nem inclui também transigências com escolas de pensamento sobre determinados temas. Mesmo que sejam temas decorrentes daqueles desacordos morais razoáveis, como pena de morte, como aborto, como liberação das drogas. Esses temas todos que são altamente controvertidos, mas que não são capazes de levar a caracterização. Caso alguém, por exemplo, pratica um ato, como eu disse, entre bem aspas, um ato de terrorismo contra essas pessoas que defendem, que comungam esse tipo de pensamento, isso não é capaz de configurar a motivação do crime de terrorismo previsto na legislação brasileira. Também não configura terrorismo no Brasil em razão da opção sexual e também não é suficiente para a caracterização do crime de terrorismo a intolerância política. Isso é importante, porque o crime de terrorismo no Brasil não abrange violações de ordem política. Isso é bastante polêmico, mas nós vamos examinar já já quando a gente falar da causa excludente da ilicitude, de tipicidade da conduta, e eventualmente, eu até deixei aí, eventualmente, um ato desse tipo pode tipificar, encontrar tipificação no artigo 20 que nós já examinamos da Lei de Segurança Nacional. Ok, pessoal? Bom, essas são as principais ideias desse primeiro bloco. A gente retorna já já com a continuidade da Lei Antiterrorismo. Até já. Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Meu nome é Renan Sousa, como eu mencionei, nós estamos dando continuidade ao estudo relacionado à Lei de Terrorismo, a Lei 13.260 no Brasil. Já vimos aqui um pedacinho a respeito do perfil ou da origem constitucional desta lei. Falamos um pouco também a respeito do conceito introduzido pela lei, enfim, da polêmica relacionada à inexistência de um crime ou de um tipo penal que conceituasse, o que vinha a ser terrorismo. Estamos examinando exatamente o que vinha a ser terrorismo, segundo o artigo 2º da Lei 13.260. Dissurei a vocês que é necessário, além que a lei contempla a possibilidade do terrorismo de ser praticado por uma pessoa individualmente, unipessoalmente ou não, se quiser também agir em grupo, isso é contemplado pela nossa legislação. E também a possibilidade, a necessidade de que para fins de terrorismo é necessário que o sujeito tenha motivação, uma finalidade especial, digamos assim, de ordem subjetiva, bastante peculiar, que é a xenofobia, a discriminação e o preconceito na raça, na cor, na etnia e na religião. Isso acaba criando alguns problemas, como mencionei, alguns motivos não previstos na lei acabam dificultando a capulação de atos que poderiam ser, digamos, conhecidos ou reconhecidos ainda, sob o ponto de vista não jurídico, né, sob uma perspectiva popular como atos de terrorismo, mas à luz da nossa legislação específica, que foi em especificar essas finalidades especiais, essas outras finalidades não podem levar à caracterização do crime de terrorismo no Brasil. Para completar, queria deixar para os senhores a seguinte informação, que é bastante cara também ao enfrentamento da criminalidade no Brasil. Em razão desta finalidade especiais não estarem contemplados, ou não serem, digamos assim, suficientemente abrangentes para restar caracterizado o crime de terrorismo, por atos praticados por facções criminosas que procuram justamente realizar atos bastante semelhantes, de, nós vamos examinar já já, atos de terror generalizado, atos de terror social perante todo o Brasil, mas com finalidades não relacionadas especificadamente à xenofobia ou preconceito e discriminação de raça, cor e etnia e religião, não são capazes de restar caracterizado o crime de terrorismo. Me refiro à impossibilidade de a lei abarcar os atos praticados pelas chamadas facções criminosas no Brasil. As facções criminosas, como todos sabem, é uma modalidade, uma espécie de organização criminosa existente no nosso país, que procura fazer o enfrentamento do Estado Democrático de Direito mediante a prática de determinados crimes, sobretudo o tráfico de drogas, e que, vez por outra, mesmo realizando, como eu disse, atos de terror social e generalizado, inclusive por grande dispersão territorial, geralmente realizados com o propósito de retaliação de prisão de seus líderes, ou mediante, inclusive, a exigência de benefícios penais para os seus integrantes, mas estes atos não são mais, ou não podem ser, capitulados como atos de terrorismo, conforme previsto na nossa Lei nº 13.270. Isso acaba criando algumas dificuldades, né? Recentemente, em janeiro de 2019, nós tivemos alguns atentados severos, praticados por organizações criminosas, se não me engano, na cidade de Fortaleza, e, naquela ocasião, procurou-se, até ensaiou-se, uma modificação na Lei nº 13.260, com o propósito, justamente, de contemplar aqueles atos praticados por organizações criminosas pela Lei de Terrorismo. Infelizmente, o projeto não foi adiante. De todo modo, esta é uma informação relevante dos atos praticados por facções criminosas, se não estiverem comprovadas essas finalidades especiais, na Lei de Maria das Meias, elas não são motivadas por essas razões e finalidades especiais, não há que se captular as condutas praticadas por elas, ainda que, se valendo do mesmo modo de atuação, que é uma nota característica das associações terroristas, não há como captular esses atos na Lei nº 13.260. Também é importante mencionar a diferença para o crime de genocídio. O genocídio está previsto no artigo 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1956, uma legislação razoavelmente mais antiga, que menciona aqui o sujeito que tem a intenção aqui de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, aqui a finalidade se destina ou se volta à destruição de todo um grupo étnico, racial ou religioso, diferente dos atos de terrorismo que não têm essa finalidade tão abrangente. Isso é importante, pode eventualmente ser cobrado em concursos públicos. Bom, pessoal, eliminado ou finalizado essa parte da finalidade específica do crime de terrorismo, vamos passar à análise do modo de atuação. Eu falei a vocês que a lei é estruturada em quatro grandes pilares, seriam eles sujeitativos, finalidade especial, modo de atuação, e a exposição ao bem jurídico, esses, todas esses quatro pilares contidos no artigo 2º da Lei de Terrorismo. Mas o modo de atuação, ele é um pouco, digamos, controvertido, compreendê-lo desta maneira, porque a lei se utiliza de uma expressão que leva a querer tratar-se de uma outra finalidade. A lei diz, o terrorismo deve ser cometido com a finalidade de provocar terror social ou generalizar. Isso acaba criando uma certa dificuldade que leva a doutrina a, por exemplo, ensinar que o crime de terrorismo possui duas intencionalidades específicas. A intencionalidade anterior, que eu mencionei a vocês, são xenofobia, discriminação e preconceito e discriminação em razão da raça, cor, etnia e religião. Essa seria a primeira finalidade. E uma outra finalidade, uma finalidade duplicada, que seria a provocação de terror social ou generalizar. O professor, por exemplo, Renato Brasileiro, ele já tem uma outra nomenclatura e diz que aqui estamos diante de elementos especiais do fim de agir, que revelariam aí o objetivo da prática do crime. Eu, tendo a fazer uma outra distinção, na verdade, me parece que aqui nós estamos diante do chamado elemento modal do tipo. O elemento modal do tipo é aquele que descreve a forma de execução da conduta. A conduta criminosa do terrorismo precisa ser praticada mediante terror social ou generalizado. Porque, ainda que o sujeito pratique aquelas condutas sem esse modo específico de atuação, não há que se falar em crime de terrorismo. Então, eu até concluo a lição. Ao contrário da finalidade especial, trata-se de um elemento do tipo objetivo, atinente ao fato praticado e não à motivação interna do agente. Pessoal, isso é o que acontece, mais ou menos, com a qualificadora do meio cruel, lá do homicídio. A qualificadora é analisada, a crueldade é analisada a partir de dados objetivos, que são aprendidos a partir, por exemplo, do laudo necroscópico, enfim, da conduta realizada, e não da intencionalidade do agente que queria ou não ser cruel. Isso acaba dando uma objetivação, uma maneira mais adequada, mas ela se volta à maneira com que a conduta foi praticada, e não com a intencionalidade, o objetivo pretendido pelo autor de praticar o crime de homicídio pelo meio cruel. Claro que isso não pode desembocar em uma eventual análise de uma responsabilidade penal objetiva. Não se trata disso, né? Porque o dolo, a vontade de cometer a infração, deve abranger todos os elementos do fato típico. E abranger os elementos do fato típico objetivo, aqui neste caso, diz respeito a saber que está cometendo um crime que se materializa, ou que se pode considerar um crime que provoque terror social ou generalizado. Então aqui, a meu ver, a distinção um pouco da doutrina. Mas agora vamos examinar exatamente o que vem a ser esse terror social ou generalizado, porque a legislação não define exatamente o que é terror social ou generalizado. Vamos lá. Bom, observem que esta expressão, terror social ou generalizado, ela é aberta. E aí essa abertura semântica permite ao julgador, ou àquele que está analisando o caso, uma valoração bastante ampla, uma valoração jurídica, do que vem a ser caracterizado, capaz de caracterizar terror social ou generalizado, de forma bastante ampla. De qualquer forma, deve-se considerar o terror social ou generalizado um sentimento de horror e pânico geral. Isso aqui me parece o mais importante. Procura-se, então, causar um pânico geral, capaz de que? De desencadear reações repulsivas destinadas a auto-proteção ou repúdio ao risco a ela inerente. E esse pânico geral é o que cria, digamos assim, criado em larga escala, é a característica central do terrorismo. Diferentemente de outros crimes, como todos sabem, no terrorismo a gente procura embutir o medo coletivo com um duplo objetivo. O primeiro deles é recrutar para a sua causa outras pessoas que começam a nutrir qualquer tipo de sentimento e de simpatia em razão, em face daquele movimento. E dois, como um instrumento de força que amedronta qualquer reação pública. Então, esta é, digamos assim, uma das características chaves capazes de levar à identificação do que é terrorismo. Isso aqui que produz a chamada intimidação massiva. Essas expressões são todas contempladas e todas consagradas pela doutrina estrangeira que estuda o terrorismo praticado pelo mundo afora, mas que justamente servem para a caracterização das principais notas essenciais capazes de distinguir um ato de terrorismo de um atentado comum, de um vandalismo comum. Então, aqui é necessário que seja identificado o terror social generalizado que provoca a chamada intimidação massiva. Mas o que vem a ser essa intimidação massiva, pessoal? Essa intimidação massiva é o uso do terror social ou generalizado, é o traço distintivo do crime que ficou conhecido como método terrorista, o qual se caracteriza pela... Vamos lá. Primeira delas. Primeira característica do método terrorista. Escolha aleatória das vítimas. Os terroristas buscam atingir pessoas não identificadas. Não há necessidade, eventualmente, de se identificar com um grupo restrito em uma determinada localidade. que se procura atingir a varejo, atingir várias pessoas de maneira justamente a criar o maior pânico geral possível. Porque na medida em que o terrorista procura atingir pessoas não identificadas, todas as demais pessoas, justamente por falta desse sentimento de que um grupo só está sendo perseguido pelos atos terroristas, você causa uma maior pavor, um maior pânico geral capaz de levar a um quadro de pânico maior ainda. Todas as pessoas são vítimas, possíveis vítimas de um atentado, o que desemboca na outra característica, que é a intimidação geral e massiva que eu mencionei. Como o ato terrorista é praticado contra qualquer pessoa, o medo e o pânico de todos serem atingidos são disseminados indistintamente, pessoal, provocando uma intimidação geral. perspectiva de novos ataques. O terrorista age de maneira geral justamente porque isso cria no imaginário popular a perspectiva de novos ataques. O pânico geral desemboca num sentimento de segurança permanente e de histeria coletiva que parte da perspectiva real ou não, imaginada ou não, de reiteração dos ataques terroristas. E uma ampla divulgação. O terrorista sempre se notabilizou pela ampla divulgação de suas atrocidades, de modo que o uso dos meios de comunicação em massa para propalar esses atos integra a maneira de agir dos terroristas. Digamos assim, o terrorista gosta de provocar atos midiáticos. Ele não provoca atos terroristas ou os atos terroristas não são discretos, pequenos. Geralmente, eles procuram praticar atos escandalosamente midiáticos justamente com o objetivo de aumentar o terror social generalizado e provocar todos esses efeitos que nós acabamos de estudar. Isso acaba criando justamente a sensação a respeito da periculosidade do terrorismo. Aliás, não é de hoje que a doutrina especializada no assunto costuma mencionar o seguinte, olha, nem é verdade os atos de terrorismo geralmente não vitimam tantas pessoas assim, mas as impressões, justamente o pânico geral criado pelos atentados, criam a sensação de que os números são assombrosos, de que os atos são extremamente danosos e atingem um número muito grande de vítimas. Isso é, pois faz parte da estratégia de prática dos atos terroristas. Bom, relacionado agora ao outro pilar, vamos estudar agora o outro pilar capaz de caracterizar o crime de terrorismo tal qual concebido no artigo 2º da lei. Eu disse a vocês que ele está estruturado com quatro grandes conceitos, sujeito ativo, a finalidade especial, o modo de atuação que nós acabamos de examinar e a exposição a perigo do bem frio. Então é a parte final do artigo 2º da lei 13.260 que prevê que os atos de terrorismo devem expor a perigo, pessoa, patrimônio, a paz pública e a incolumidade pública. Vejam, o que o dispositivo torna de singular na prática do ato de terrorismo é que o uso intencional dos meios capazes de produzir um perigo comum é o traço central dos crimes de terrorismo. Por isso que se diz que o crime de terrorismo é um crime de perigo, compreendido como aquele que se caracteriza pela mera possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma. Basta que o bem jurídico seja exposto a uma situação de risco que isso é suficiente para a caracterização do crime de terrorismo. Bom, a propósito, nós vamos então examinar quais são os bens jurídicos tutelados pela lei 13.260. existe uma certa divergência a respeito do tema, mas a gente pode perceber que a lei é uma lei pluriofensiva, a lei criminal 13.260 é uma lei pluriofensiva porque ela protege pessoa, patrimônio, paz pública, incolumidade pública, além do próprio combate ao racismo. Agora, não tenha dúvida que o bem jurídico categorial, se é que nós podemos adotar esta nomenclatura aqui, que seria o bem jurídico geral, é a paz pública. A paz pública é o bem jurídico protegido por excelência pela lei 13.260 e os outros bens jurídicos, cabo-dimensionais, então pessoa, patrimônio, incolumidade pública, são bens jurídicos, digamos assim, secundários. Não menos importantes, mas o bem jurídico principal é a paz pública. Inclusive, nesse sentido, é a resolução 1723 de 2001 do Conselho de Segurança da ONU, que eu até menciono aqui para os senhores. Então a paz pública é o principal bem jurídico tutelado pela lei 13.260, isso vai ter uma repercussão quando a gente dá competência para o processamento dos crimes praticados e previstos nesta lei. Bom, sujeitos do crime, agora nós vamos examinar algumas das categorias penais, mas de um modo geral, quero que os senhores lembrem que o sujeito do crime da lei de antiterrorismo são todos sujeitos comuns, praticáveis por quaisquer pessoa. qualquer um pode ser sujeito ativo na prática do crime de terrorismo. O sujeito passivo adotado essa corrente a respeito do bem jurídico categorial sendo a paz pública é a coletividade e o Estado responsável direto por assegurar a paz pública e a segurança pública. Alguns tipos também tutelam a imprompidade física, a vida, o patrimônio público privado, quando então é possível, como eu falei, identificar algumas pessoas certas e determinadas como sendo vítimas da prática do crime de terrorismo. Ok, pessoal? Bom, vamos examinar aqui o parágrafo primeiro do artigo segundo. O artigo segundo diz são... Veja lá, vamos voltar ao conceito do artigo segundo. Aqui, mais um. Aqui. O terrorismo consiste na prática de, por um ou mais, de atos. Atos previstos neste artigo. Quais são os atos previstos neste artigo? Esses que nós vamos examinar a partir de agora e são esses do parágrafo primeiro previsto na lei. Então, vamos lá. Aqui, então, estão definidos exatamente quais são os atos de terrorismo que vão configurar os crimes de terrorismo previstos na lei 13.260. Observe, então, que o parágrafo primeiro é a primeira norma penal incriminadora prevista na lei 13.260, já que o caput é uma norma penal explicativa. Ok? Tomem nota disso porque isso vai também ter uma repercussão quando a gente estudar quais são os crimes hediondos previstos na lei 13.260. Bom, são atos de terrorismo. Inciso 1. Usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, cortar ou trazer consigo explosivo, gases, tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares e outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Esse aqui é o primeiro tipo penal penal e ele tem, como vocês podem perceber, um emprego de objetos materiais de forma diferentes e variadas entre si, mas justamente por usar verbos ali, usar, ameaçar, usar, transportar, guardar, que dão uma conotação de semelhança da conduta proibida, dá a conotação de que esse é um tipo penal misto alternativo. Significa que a prática de dois ou mais verbais, pelo mesmo agente, no mesmo contexto, é capaz de caracterizar apenas um crime. De comum, o que a gente pode extrair relacionado a todos esses objetos materiais narrados no crime, é de que nós estamos diante de um crime ou de uma conduta capaz de expor à inclinidade pública algum risco devido ao alto poder vulnerante e destrutivo desses objetos materiais. Cada um desses objetos é capaz de levar à destruição em massa de um número indeterminado de pessoas. Observe o seguinte, cada uma dessas substâncias, explosivo, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares e outros meios capazes, cada uma delas tem uma característica química, uma característica individual que tem exatamente esse poder de danosidade coletiva em citar a si mesmo. Então, aqui no inciso 1, pode-se mencionar, pode-se dizer, grosso modo, que nós estamos capitulando o chamado bioterrorismo. Bioterrorismo é a expressão que justamente procura consagrar a prática de atos terroristas por meio de elementos químicos ou até patogênicos. Ok? Por isso que eu falo aqui em conteúdos biológicos. Isso abrange, inclusive, elementos patogênicos. Trata-se, então, como eu falei, de um crime de conteúdo de ação múltipla, de tipo misto alternativo. É um tipo eminentemente doloso. Observe que é muito diante do potencial dessas substâncias é necessária a realização de perícia, então é um crime que deixa resíduos, um crime material que então deve ser identificada justamente com o potencial lesivo dessas substâncias transportadas e utilizadas para a prática desses crimes. e o crime é um crime principalmente nas modalidades guardar, cortar, trazer consigo, transportar, é crime permanente. Crime permanente de maneira, inclusive, a responsabilizar quem realiza essas condutas de forma permanente no tempo, alongada no tempo. Então, o inciso 1, de um modo geral, caracteriza o chamado bioterrorismo. Existe uma submodalidade, agroterrorismo, que pode inclusive ser eventualmente contido ou estar inserido aqui no bioterrorismo, mas a expressão mais consagrada é o bioterrorismo. Essa conduta tem que ser destinada para atingir apenas pessoas? Não, não se esqueçam de conjugar o parágrafo com o CAPT, porque o CAPT fala também em colunidade de patrimônio. Então, como eu falei do agroterrorismo, se o sujeito traz um determinado patogênico, algum tipo de substância, algum tipo de elemento patogênico capaz de destruir lavouras inteiras de determinada cultura, isso é possível de ser capitulado e evidentemente preenchido todos aqueles demais requisitos do artigo 2º da lei de terrorismo, isso pode eventualmente ser caracterizado como esse crime do parágrafo 1º inciso 1 da lei de terrorismo. Ok, pessoal? Bom, inciso 4, diz a lei. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismo cibernético de controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, dos meios de comunicação e de transporte de portos, aeroportos, estação ferroviária ou rodoviária, hospitais, casas de saúde, escolas, estádio esportivo, instalação pública ou local onde funcionem serviços públicos essenciais, instalação de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalação de exploração, refino e processamento de petróleo e gás em instituições bancárias e sua rede de atendimento. Eu vejo que este é um título penal extremamente longo, uma redação alongada que procura abranger o tal chamado ciberterrorismo. Ou não, o sujeito pode também sabotar o funcionamento de todos esses órgãos instituições e serviços também por meios mecânicos. Mas aqui, o ciberterrorismo estaria inserido no inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 13.260. Ok, pessoal? Observem que também, aqui a conduta, ela só contempla a realização da sabotagem com violência ou grave ameaça à pessoa. Isso aqui me parece uma dificuldade típica, porque então, eventuais outros atos mediante, por exemplo, suborno, mediante fraudes, não poderiam levar à caracterização do crime, exceto se servir-se de mecanismos cibernéticos. Falendo-se de mecanismos cibernéticos, aí, evidentemente, que nesse caso, a gente não usa violência ou grave ameaça, por isso que eu disse que aqui estaria previsto o ciberterrorismo, o sujeito poderia levar à prática dessas inúmeras condutas. vou dar um exemplo aqui que pode ilustrar bastante como seria possível de responsabilizar o crime pela prática deste crime. Seria, por exemplo, o exemplo do terrorista que, por meio de um mecanismo cibernético, invade um sistema de monitoramento de toda a vigilância e segurança viária de uma determinada cidade e altera esses controles que são geralmente realizados de forma automática, de maneira a provocar inúmeros acidentes de trânsito naquela cidade. Nesta situação, ele poderia ser responsabilizado por este crime. Ok, pessoal? Bom, e inciso 5, diz a lei, atentar contra a vida ou integridade da pessoa. Vejam que aqui, então, finalmente, a lei de terrorismo volta-se justamente a proteger eminentemente a vida humana, a integridade das pessoas, física das pessoas, mostrando, justamente como mencionei, que os dois incisos anteriores, embora também se conjuguem ao CAPT e evidentemente procuram criminalizar terrorismo praticado em face de pessoas e em face de pessoas e vidas humanas, aqui no inciso 5 isso se torna muito mais preciso e claro. Observe que a lei, ao usar o verbo atentar, utiliza-se a mesma fórmula redacional da antiga lei de abuso de autoridade, a lei 4868 de 1965 e, portanto, aqui contempla como modalidade consumada é a mera tentativa da conduta. Aqui está exatamente o exemplo que eu mencionei agora há pouco, do terrorista individual que, por exemplo, arremessa o veículo contra um restaurante que esteja ocupado por inúmeros turistas com o propósito eventualmente de realizar todas aquelas as finalidades do CAPT, mas ele não consegue em razão da existência camuflada de barricadas, de proteções que não permitem que o veículo ingresse naquele estabelecimento vitimando aquelas pessoas. Nesta situação, vejam, ele tentou contra a vida daquelas pessoas, mas, nesse caso, ele responderá pelo crime do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 5, sem a eventual dosimetria relacionada à causa de diminuição relacionada à tentativa, porque o crime aqui, tentado, já é o crime consumado. O que chama atenção também nesse dispositivo é a regra do cúmulo material obrigatório previsto no preceito secundário, porque a lei prevê que esses crimes de terrorismo, esses atos de terrorismo, caracterizam crimes apenados de 12 a 30 anos, além das sanções à ameaça ou à violência. Isso leva, justamente, a um recrudescimento extremamente severo da legislação penal e face do terrorista, porque ele responde por este crime de terrorismo com a pena somada relacionada a eventuais ameaças ou violências decorrentes das suas condutas. Então, se ele, por exemplo, como eu mencionei neste exemplo, consegue atropelar 5, 10 pessoas, ferir e matar algumas, além da pena aqui incuminada ao crime de terrorismo, ele deverá sofrer o sancionamento com a pena somada correspondente aos resultados decorrentes de sua ação violosa, da sua ação violenta. Ok, pessoal? Isso é importante, o parágrafo primeiro que nós demos essa examinada, espero que os senhores tenham tomado nota suficientemente dele, e vamos passar aqui a análise da causa de exclusão de tipicidade que está prevista no parágrafo segundo. Isso aconteceu porque a discussão da lei de terrorismo havia uma grande preocupação de a lei alcançar os movimentos sociais. Então, está aqui. O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual, coletiva, de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias, liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida na lei. O que a legislação fez? Ela, preocupada com o eventual alcance da lei antiterrorista, de movimentos, digamos, revolucionados, movimentos políticos, sociais, que até eventualmente possam se valer ou se valem de violência ou grave ameaça, não poderiam ser alcançados pela lei de terrorista, dada justamente a severidade com que essa lei alcança aqueles que são nela enquadrados. Então, qual foi a intenção aqui? Justamente criar essa atipicidade. Então, uma cláusula expressa de atipicidade. Evidentemente, como vocês podem perceber, que a legislação diz sem prejuízo da tipificação penal, significando que os movimentos sociais, por exemplo, praticam atos de vandalismo, destruição, dano ao patrimônio público, eventuais violências em face de pessoas, devem responder por esses crimes à luz da legislação penal comum. Então, é exatamente essa a razão dessa redação final. O dispositivo, ele tem, divide opiniões, tem bastante doutrinador que elogia o dispositivo justamente para evitar a confusão entre a lei de terrorismo e movimentos sociais, mas há uma parcela significativa da doutrina que fala que o dispositivo é inútil, inútil porque, evidentemente, não se pode confundir o terrorismo com os movimentos sociais, por exemplo, essa é a crítica ácida feita pelo professor Guilherme Nutt. Ok? Bom, pessoal, crime de associação ao terrorismo, previsto no artigo 3º, não tem muito segredo, está previsto lá mais ou menos com a mesma redação da associação ao tráfico de drogas, tem mais ou menos as mesmas conformações, embora utilize de alguns verbos um pouco diferentes, porque diz promover, promover pessoalmente ou por ter posto a pessoa organização terrorista, significa impulsionar, realizar, fomentar, depois aí sim, constituir, que é formar, compor, organizar, integrar, que é participar, fazer parte, juntar-se, emprestar auxílio, que é ajudar e fomentar a organização terrorista, isso é um crime especial, um crime autônomo, previsto na lei 13.260, apenado com pena de reclusão de 5 a 8 anos, como os senhores podem ver. Este é o crime mais polêmico que nós temos na lei de terrorismo, nós vamos examiná-lo com mais cuidado a partir do próximo bloco, mas já quero introduzi-lo, que diz respeito ao crime de atos preparatórios de terrorismo, artigo 5º da lei. E pessoal, vamos fazer um breve break, depois a gente retorna para encerrar essa lei que, como eu falei, é bastante recente e que ainda tem algumas dúvidas interessantes para serem esclarecidas a seu respeito. Grande abraço, até já. Olá pessoal, olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos de volta para examinar, terminar de examinar aqui a lei de terrorismo, nós vamos agora examinar, dar continuidade às figuras típicas, nós examinamos aí a do parágrafo 1º, algumas do parágrafo 2º e do parágrafo 3º, artigo 2º, artigo 3º, e agora nós vamos olhar a figura do crime, dos atos preparatórios ao terrorismo que está, essa figura que está no artigo 5º, como eu disse, uma das figuras mais controvertidas e mais importantes que pode eventualmente ser cobrada em concurso público. Diz a lei que é o seguinte, realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. pena A correspondente ao delito consumado diminuída de um quarto até a metade. Lembre-se que aqui o que a lei faz? A lei, ela cria uma figura típica, um crime específico para aqueles que praticam atos preparatórios ao crime de terrorismo, ou praticam atos preparatórios de terrorismo. Então, isso aqui acontece quando a legislação penal antecipa a punibilidade de determinados comportamentos que apenas expõem a risco o bem jurídico tutelado pela norma. Integrando aquilo que se convencionou a chamar de direito penal de prevenção. Direito penal de prevenção é justamente esse movimento de antecipação de determinadas condutas que a rigor só expõe a risco de perigo de determinados bens jurídicos, ainda não inicia-se qualquer tipo de exposições a danos a esses bens jurídicos, mas que por si só pelo legislador já se mostram suficientes para a caracterização do crime que a legislação penal procura tipificar. O que acontece aqui, na verdade, é aquilo que a doutrina estrangeira geralmente menciona existir, principalmente numa doutrina anglo-saxão, um crime de conspiração à prática de atos terroristas. Isso já foi eventualmente mencionado no Supremo Tribunal Federal, no julgado HC-103-412, relatado pela ministra Rosa Weber, em que justamente havia ali a necessidade de diferenciar esse crime de conspiração, previsto no ordenamento penal estrangeiro, do crime de associação criminosa. O exemplo que eu tenho para ilustrar bem isso seria, por exemplo, um terrorista que realiza, desenvolve um programa de computador capaz de acionado levar à queda de dezenas e inúmeras aeronaves que estejam, por exemplo, sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. Então, como vocês podem perceber, o mero desenvolvimento deste tipo de software que tem o propósito inequívoco de consumar este crime de terrorismo é, por si só, já insuficiente à prática de um ato preparatório que foi alçado, digamos assim, digno de ser caracterizado como um tipo penal previsto na nossa lei. É muito importante, porém, que para que evitemos a criminalização de condutos desnecessárias ou inócuas para a produção deste tipo de resultado terrorista, que nós tenhamos que identificar justamente o conteúdo sério e verossímil do ato preparatório capaz de levar a se desembocar num ato de terrorismo. Ok? Atos que não tenham esta idoneidade não podem ser classificados como atos preparatórios do crime. Então, por exemplo, se é descoberta que uma organização terrorista pretendia derrubar um meteoro em um determinado local, uma mesquita, uma igreja, que seja, por conta de divergências e por conta justamente da necessidade de criar um ato de terrorista contra aquele grupo, justamente por causa da impossibilidade fática e da impossibilidade física de execução desse tipo de conduta, esta é uma conduta que estará alcançada pelo artigo 17 do Código Penal que fala do crime impossível. Ok? Isso é importante porque os atos preparatórios capazes de levar a caracterização deste crime do artigo 5 devem ser atos que tenham idoneidade de serem desdobrados para realmente atos executórios suficientemente danosos àquele bem jurídico. se esse ato preparatório não tem o menor potencial e idoneidade para tanto nós estaremos diante de um crime impossível. Ok, pessoal? Bom, evidentemente que este é um crime eminentemente subsidiário significa dizer sujeito realiza o ato preparatório e depois se consuma ou realiza realmente inicia a execução do crime de terrorismo qual ele estava se preparando o crime do artigo 5 resta absorvido pelo crime realizado. Ok? Bom, o crime é penado com o dolo direto capaz de indicar a prática da infração penal porque ele fala expressamente como vocês podem observar aqui com o propósito inequívoco de consumar tal delito que seriam expressões capazes de indicar que o crime só comporta o dolo direto. O crime é formal ou de consumação antecipada até porque é um tipo penal que alça a categoria de crime dos atos preparatórios e isso significa que os crimes que o ato preparatório aqui foi elevado à condição de crime de crime autônomo a tentativa não é cabível desse tipo de crime até porque tentar realizar um ato preparatório já é a realização do próprio ato preparatório e como aqui o legislador alçou a conduta a figura de delito autônomo a criação desses riscos que caracterizam-se como atos preparatórios não é possível a gente falar em tentativa para esses crimes ok bom a lei continua dizendo que ainda é crimes de atos preparatórios e incorrem nas mesmas penas o agente que com o propósito de praticar terrorismo veja o que é interessante isso isso é um recrutar organizar transportar ou municiar indivíduos que viajem para países distintos daquele de sua residência ou nacionalidade esse tipo de criminalização esse tipo de tipificação é a criminalização da contratação de mercenários ou dos chamados combatentes terroristas estrangeiros vejam que aqui tal qual acontece com o caput o sujeito só está contratando alguém treinando criando aqui um vinco para conhecer as técnicas de terrorismo que é então evidentemente uma situação de ato preparatório mas aqui específico específico e aqui isso por si só já foi alçado a categoria de crime inciso 2 fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade então tipifica-se aqui o treinamento ao terrorismo treinamento para o terrorismo por si só já é crime de terrorismo no Brasil por conta dessa disposição do parágrafo primeiro do artigo 2 basta então que sejam ministradas instruções para o fabrico para a utilização de explosivos de armas de fogo ou até de outras substâncias nocivas e perigosas ou ainda para métodos ou técnicas terroristas específicas ok pessoal esses dois crimes são inspirados na resolução 2178 do conselho de segurança da ONU e das nações unidas que identificam justamente estas como sendo condutas bem antecedentes é verdade da prática dos atos de terrorismo mas que devem sofrer a atenção do Estado porque este é justamente um comportamento que expõe significativamente a danos e desdobra-se potencialmente em atos de terrorismo que devem ser enfrentados pelo Estado brasileiro bom só para arrematar o artigo 5 quando ele diz realizar atos preparatórios de terrorismo com proposta indiquídua de consumar tal delito lembre-se do seguinte não é incomum na legislação penal alçar a categoria de crime autônomo os atos preparatórios nós temos lá a porte e a fabricação de petrechos destinados por exemplo a falsificação de moedas corrente no Brasil os próprios crimes de porte de armas porte de drogas são condutas que via de regra identificam-se como verdadeiras condutas preparatórias de uma outra conduta lesiva o que singulariza o que particulariza a elevação de condutas deste tipo como por si só já como crimes é justamente uma espécie de antecipação do direito penal que não espera mais que determinados bens jurídicos sejam violados e enfrentados pela conduta do criminoso para que passam a sofrer o reproche do direito penal vigente então aqui o que acontece é uma antecipação do direito penal antecipa a tutela de determinados bens jurídicos e isso desdobra-se na criação ou na identificação de outros bens jurídicos tutelados em razão desse movimento de antecipação da tutela penal pretendida então quando se tutela quando se criminaliza a porte de armas tutela-se a paz ou incolumidade pública e a segurança pública então ao passo aqui na verdade o emprego da arma de fogo muitas vezes quando disparada em face de alguém visa justamente tutelar a integridade física ou a vida daquela pessoa alvejada pelo disparo aqui acontece a mesma coisa o legislador antecipa o reproche dos atos de terrorismo para a fim de criminalizar inclusive os atos preparatórios então não há novidade propriamente aqui a novidade que há verdadeiramente é que essa redação do artigo 5º realizar atos preparatórios essa redação é extremamente abrangente digamos assim imprecisa porque geralmente o legislador diz qual é o comportamento que ele está alçando a categoria autônoma de crime qual o comportamento qual o ato preparatório que ele quer exatamente criminalizar e aqui no artigo 5º isso não foi feito qual é a crítica que é feita olha isso viola o princípio da taxatividade porque isso pode alcançar inclusive comportamentos como eu disse inidôneos para atingir o bem jurídico frelado pela lei de terrorismo qual é digamos assim a resposta que a doutrina especializada dá sobre o assunto inclusive é a posição que eu adoto na nossa obra de leis penais especiais embora seja uma leitura uma linguagem muito aberta realmente este tipo penal visa justamente evitar a desatualização da prática dos atos preparatórios de terrorismo que são inovados são criados muito rapidamente com uma velocidade frenética do mundo contemporâneo e incapaz ou digamos incondizente com a técnica de redação que o direito penal é acostumado a existir a taxa atividade do direito penal pode levar a um problema de atipicidade da prática dos atos preparatórios de terrorismo razão pela qual me parece que essa opção do legislador para o crime de terrorismo não é de todo recriminado não é recriminado porque me parece ser possível que ele faça esse tipo de escolha esse tipo de opção ok bom e essa é só uma colocação para os senhores lembrarem que há essas críticas ao artigo 5º mas como eu digo as críticas são razoavelmente respondidas pela doutrina especializada bom vamos estudar agora o artigo 6º que criminaliza o comportamento chamado financiamento ao terrorismo observem que aqui a linguagem é um pouco mais ampla do que outros crimes de financiamento a condutas criminosas receber prover oferecer obter guardar manter em depósito solicitar investir de qualquer modo direto ou indiretamente recursos ativos bens direitos valores ou serviços de qualquer natureza para o que? para o planejamento a preparação ou a execução dos crimes previstos nesta lei reclusão de 15 a 30 anos observem que a pena é extremamente severa bom como os senhores sabem o crime de terrorismo ele é justamente porque por ter a necessidade de ser praticado mediante o terror generalizado como eu mencionei o modo de execução dele mediante um terror geral ele precisa ou ele reclama muitas vezes da prática de atos caros porque a propagação ou a realização de condutas que se propaguem no espaço de forma digamos assim mediática precisam e consomem recursos financeiros razoáveis então a lei é preocupada justamente com aqueles que proporcionam a prática dos atos de terrorismo por meio de recursos ativos bens direitos valores e até serviços devem ser punidas com uma pena extremamente severa que é a pena de 15 a 30 anos então pune-se aqui na verdade o apoio financeiro ao terrorismo vou até grifar aqui para os senhores memorizarem essa expressão pune-se aqui no artigo 6 o apoio financeiro por exemplo doações pessoais de lucros ou de empresas de organizações de caridade seja a partir de fontes criminosas como o tráfico de drogas ou seja até por conta da prática de atos lícitos realizados por determinadas pessoas bom trata-se de um tipo misto alternativo de conteúdo múltiplo o objeto material desse crime são os recursos ativos bens, direitos valores e serviços destinados ao planejamento a preparação e a execução dos crimes da lei antiterrorista e o tipo procura criminalizar a conduta daquilo que presta apoio financeiro ao terrorismo correto independentemente do valor econômico dessa contribuição também aqui há uma divergência há quem diga que contribuições de pequena monta de valores irrisórios seriam incapazes de levar a caracterização de um crime tão gravoso como é esse cuja pena de reclusão de 15 a 30 anos não é a posição que eu por exemplo defendo no nosso livro de leis penais especiais mas há essa outra corrente ok a posição que eu me feria que este é um típico delito de acumulação delito de acumulação é aquele cujo bem jurídico tutelado reclama inclusive ou impede a caracterização do princípio da insignificância porque a prática fracionada de condutas menores com um número indeterminado de pessoas leva justamente a danosidade suficiente pretendida de tutela por aquela arma penal ok então eventualmente por exemplo se eu peço pequenos peixes em uma determinada lagoa eu não poderia ser alcançado pelo princípio da insignificância porque se 10 em 20 e 80 pescadores fizerem o mesmo comportamento nós vamos colocar a perder justamente a proteção penal ambiental daquele tipo penal do artigo 34 da lei 9.605 é exatamente a mesma história se nós não pudermos punir aquele que entrega pequenos valores para o financiamento do terrorismo nós poderemos possibilitar que um exército e inúmeras outras pessoas façam o mesmo comportamento sem que sejam alcançadas por este tipo penal colocando a perder justamente o bem jurídico tutelado por esta norma penal ok o crime é punido a título de dolo a tentativa é admitida exceto no lucro verbal guardar e manter em depósito porque nesse caso nós estamos diante de crimes permanentes de condutas permanentes bom vamos avançar o artigo 7º fala da causa de aumento que de salvo quando for elementar da prática de crime previsto nesta lei e se de algum deles resultar lesão corporal grave aumenta-se a pena de um terço se resultar morte apenas a pena aumenta-se da metade então são duas causas de aumento se a prática do terrorismo resultar lesão corporal e se resultar morte no primeiro caso a pena deve ser aumentada de um terço no segundo de metade evidentemente quando isso não for elementar de um dos crimes isso acontece basicamente no parágrafo 1º inciso 5 ali o próprio a própria elementar do tipo é atingir a incolumidade física tentar contra a vida ou a incolumidade física de pessoas artigo 10 da lei faz uma menção interessante porque dá impressão que o legislador ficou preocupado com a atificação do artigo 5º e lá no artigo 10 ele voltou ao tema dá impressão deu uma certa demora para o legislador lembrar daquele tema de novo e aí ele redigiu o artigo 10 o artigo 10 diz o seguinte desistência voluntária ou arrependimento de fiscais mesmo antes de iniciar a execução do crime de terrorismo na hipótese do artigo 5º desta lei aplicam-se as disposições no artigo 5º 15 do código penal o artigo 15º como eu mencionei aí no título é o artigo que menciona a desistência voluntária e o arrependimento eficaz ok? bom, nós vamos tratar disso mas o que é interessante vocês perceberem a lei de terrorismo admite a desistência ou arrependimento de casas porque ela quer que o terrorista ou ela quer assegurar também a este núcleo de pessoas que praticam este tipo de crime os mesmos efeitos premiais naquele artigo 15 que é se o sujeito durante a execução de um determinado crime desiste da sua conduta ou se ele realiza todos os atos executórios realiza um comportamento capaz de anular todas as condutas anteriormente realizadas isso lhe premia isso leva a eventual atividade da conduta exceto se essa conduta restar tipificada autonomamente na legislação penal um exemplo para os senhores compreenderem bem a situação terrorista desenvolve um programa de computador capaz de controlar todo um sistema de transporte de uma cidade e produzir inúmeros acidentes de trânsito mas antes de concluir o programa ele abandona a atividade essa é uma situação bastante polêmica porque o que a legislação faz é ela cria um endróleo porque se o ato preparatório por si só já é crime na lei antiterrorista como a gente pode dizer que o sujeito pratica o ato preparatório desiste dele e ele não responde mais pelo crime isso pode acontecer isso pode acontecer se esse ato preparatório abandonado por si só não restar mesmo abandonado não restar ou não reunir potencial suficiente para se desdobrar justamente na conduta realizada nesse exemplo que eu dei aí do software eu gosto mais de usar o software do avião o exemplo do software do avião o sujeito desenvolve o software para derrubar inúmeros aeronaves que estejam sobrevoando o espaço aéreo brasileiro ok antes dele executar o programa ou seja ele concluiu o software ele está pronto só que este comportamento realizar e construir o software desenvolver o software realizar a programação de um programa como este é um ato preparatório só que antes dele instalar nos computadores e pela rede mundial de computadores o terrorista o sujeito abandona a conduta ele desiste então nessa situação me parece que ele ainda pode responder pelo crime porque basta que qualquer outra pessoa assuma o software pronto preparado que tem potencial para realizar o ato terrorista e o execute para tanto nessas situações me parece que se o ato preparatório tiver potencial suficiente para a prática deste ato ele deve ser destruído e essa exigência de destruição faz crer que nesta situação o ato preparatório a desistência voluntária ou melhor o artigo 15 só pode aproveitar os atos de terrorismo se houver arrependimento eficaz o arrependimento eficaz pressupõe o desfazimento das condutas anteriormente realizadas ok mas essa é uma discussão doutrinária que pode vir a cair no concurso público principalmente numa primeira fase é que a lei de terrorismo prevê especificamente prevê especificadamente o alcance do artigo 15 para os crimes para o crime do artigo 5 que é o crime dos atos preparatórios ok pessoal próximo tema competência lembra quando eu mencionei a vocês a respeito é isso mesmo quando eu falei para vocês a respeito do bem jurídico tutelado o bem jurídico tutelado prevalece com o bem jurídico tutelado pelos crimes da lei de terrorismo é a paz pública como bem jurídico categorial e os outros bens jurídicos também previstos em cada um dos tipos penais podem ser eventualmente identificados como os bens jurídicos tutelados o artigo 11 da lei 13.260 menciona e estabelece digamos assim que os crimes praticados previstos nesta lei ou seja os crimes de terrorismo serão julgados perante a justiça federal digamos assim automaticamente veja o que diz a lei para todos os efeitos da lei considera-se que os crimes previstos nesta lei são praticados contra o interesse da União caber na polícia federal a investigação criminal e sede de inquérito policial e a justiça federal o seu processamento e julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição o problema é o seguinte esse artigo 109 inciso 4 da Constituição prevê que serão competências da justiça federal os crimes políticos não é o caso nós vamos examinar isso as infrações praticadas em detrimento de bens serviços e interesse da União e de suas entidades autárquicas ou empresas públicas excluídas das contravenções penais e ressalvada a competência da justiça militar e justiça eleitoral então a lei cria aqui uma espécie de presunção de interesse da União ok só que toda a jurisprudência e a própria leitura e a interpretação constitucional feita desse artigo 109 inciso 4 é no sentido de que o interesse da União não pode ser presumido e também não pode ser presumido pela legislação porque isso violaria justamente o pacto federativo então prevalece na doutrina e na jurisprudência que o interesse da União deve ser demonstrado em cada caso concreto razão pela qual entendemos que esse dispositivo não se amolda automaticamente as hipóteses constitucionais previstas no artigo 109 inciso 4 até porque meus amigos a paz pública que é o bem jurídico categorial não é um bem jurídico que pertence unicamente à União lá no código penal nós temos um capítulo sobre os crimes praticados contra a paz pública e todos aqueles crimes vezes por outras são julgados pela justiça estadual dentre eles o mais famoso de todos associação criminosa do artigo 288 o crime do artigo 288 de associação criminosa é um crime contra a paz pública mas ele é julgado tanto por vezes pela justiça federal quanto pela justiça estadual então para nós a melhor interpretação desse dispositivo é que o juiz natural para o processamento e julgamento desses crimes é via de ré a justiça estadual a não ser que estejam presentes alguma das hipóteses que leve que justifique o deslocamento do caso para a justiça federal tal qual consagrado pela própria constituição federal ok a hipótese do 109 inciso 5 é essa hipótese que eu descrevi aqui embaixo e quando se tratar de crime previsto em tratado ou convenção isso justifica eventualmente a competência da justiça federal mas há necessidade da internacionalidade da conduta lembra na prática da conduta ou seja que ela seja iniciada a execução em um país e o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente ok importante lembrar disso que não basta estar previsto em tratado ou convenção internacional para o crime ser da competência da justiça federal ok pessoal bom vamos para o próximo slide cuidado hein pessoal fica ligado nessa dica que eu vou dar agora que diz respeito a competência do crime do tribunal do júri caso o terrorismo atinja a vida ou seja artigo 2º para o primeiro inciso 5 é ante a regra constitucional do artigo 5º inciso 38 da constituição o julgamento deve ser feito pelo tribunal do júri que atrai também os crimes conectos ok nesse sentido inclusive é que também sustenta o professor Guilherme Nutt estar correta esta interpretação bom vocês viram que quando eu lê o artigo ele fala das atribuições da polícia federal aí os senhores poderiam me dizer assim como o senhor falou que a justiça federal não seria automaticamente competente então nós podemos dizer o mesmo da polícia federal para investigação dos crimes de terrorismo não por que não pessoal porque a lei 10.446 que é a lei que regulamenta a possibilidade da polícia federal que regulamenta as competências e atribuições investigatórias da polícia federal muitos alguns crimes ali não são necessariamente competência da justiça federal encontram-se no plexo de atuação investigatória da polícia federal isso acontece quando há o que? quando há repercussão inflações penais que tenham repercussão interestadual e internacional aqui ou ainda quando há lei específica ou previsão legal específica para tanto é exatamente o caso ok? o artigo 11 estabelece na linha do que estabelece o 144 prazo 1º inciso 1 da constituição e na linha do que estabelece a lei 10.446 de 2002 estabelece uma hipótese de atribuição de investigação do crime pela polícia federal ainda que o crime não seja de competência da justiça federal posteriormente competência do TPI do tribunal penal internacional os crimes de terrorismo podem ser julgados pelo TPI? eventualmente podem mas observem segundo a convenção de Roma o tribunal penal internacional tem competência para apurar crimes de lesa mas de humanidade que seriam o que? genocídio crimes contra a humanidade crimes de guerra e crimes de agressão mas somente de forma complementar então em princípio eventuais atos terroristas praticados no Brasil poderão até ser julgados pelo TPI mas desde que o que? se as instituições nacionais forem falhas ou omissas na realização desse julgamento é responsabilidade do Estado é assim primária sendo a do TPI uma responsabilidade subsidiária só para fins de informação o Brasil aderiu ao TPI em 2002 com a ratificação do chamado tratado de Roma que com a emenda 45 de 2004 referida à anuência foi positivada no texto constitucional no artigo 5º parágrafo 4º com prescrição de que o Brasil se submete à jurisdição do TPI ok pessoal? então terrorismo no Brasil e eventualmente pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional medidas assecuratórias a lei fala de que são possíveis a adoção de medidas assecuratórias que visam justamente garantir o resultado útil do processo mediante a despatrimonialização daqueles que se envolvem na prática dos crimes de terrorismo trata-se aqui da garantia remissiva de que podem ser utilizadas aquelas medidas assecuratórias previstas na legislação ordinária então sequestro hipoteca legal arresto etc a novidade aqui não é tão novidade porque por exemplo a lei de lavagem de capitais tem disposição semelhante é possível a alienação antecipada de bens que está previsto no parágrafo 1º de artigo 12 da lei anticrime o Brasil também editou uma lei lei 10.744 que prevê a responsabilidade civil decorrente de atentados terroristas contra aeronaves isso aí ocorreu em vários países do mundo especialmente depois do atentado do 11 de setembro de 2001 ocorrido nos Estados Unidos e essa lei prevê a responsabilidade civil da União perante terceiros no caso de atentados terroristas atos de guerra e eventos correlatos contra a aeronave de matrícula brasileira operadas por empresas brasileiras no transporte aéreo público ok bom lei 13.810 de 2019 lei recente pessoal cria uma outra sistemática de medidas constritivas extra penais o que essa lei faz ela agiliza o cumprimento de sanções impostas por resoluções do conselho de segurança da ONU incluídas a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas e a designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo de seu financiamento onde atos a eles correlacionados mais uma vez trata-se de uma inovação que procura assegurar rapidez no enfrentamento ao terrorismo ok porque a cooperação internacional que era o instrumento digamos assim vocacionado para fazer vezes responder a essas demandas por vezes representava uma certa dificuldade operacional e aí nós adotamos uma legislação que acelera isso mediante a seguinte simplificação a lei determina que o Ministério da Justiça e Segurança Pública aplica diretamente ele mesmo administrativamente as seguintes sanções indisponibilidade de ativos aos órgãos reguladores ou fiscalizadores para que comuniquem imediatamente as pessoas naturais e jurídicas de que trata o artigo 9 restrição à entrada de pessoas no território nacional ou a saída dele ou a APF para que adote providências imediatas de comunicação a empresas de transporte internacional e restrição à importação ou à exportação de bens ou secretaria especial de receita federal Polícia Federal e Capitania dos Portos para que adotem providências imediatas de comunicação às administrações aeroportuárias às empresas aéreas e às autoridades e operadores portuários é uma legislação importante como eu falei porque ela simplifica como se fosse uma cooperação internacional sem aquele trâmite previsto na legislação de que essa cooperação deve ser eventualmente homologada perante o STJ e sem a necessidade de intermediação de órgãos jurisdicionais propriamente ditos Bom pessoal estamos de volta aqui para o nosso último bloco relacionado ao estudo da lei 13.260 a lei antiterrorismo brasileira que como eu disse tem alguns institutos algumas previsões extremamente diferentes que podem vir a ser objeto de perguntas em concursos públicos Bom nós examinamos ali a lei 13.810 e agora nós vamos voltar ao tema das medidas asseguratórias para examinar algumas figuras criadas pela lei extremamente diferentes singulares que como eu disse podem ser objeto de concurso público A primeira delas é o administrador de bens O administrador de bens está previsto no artigo 13.14 da lei que é justamente uma figura criada com a intenção de facilitar e promover a administração dos bens e ativos eventualmente apreendidos por meio das medidas asseguratórias previstas na lei anteriormente por meio dos arrestos sequestros e hipotecas realizados no combate e enfrentamento ao terrorismo é muitas das vezes por conta até de algumas peculiaridades a respeito desses ativos seja por conta da sua alta volatilidade deterioração rápida ou até poder de desvalorização muito rápido esses bens reclamam uma administração digamos assim mais antenada mais apropriada e especial específica desses bens e aí a legislação cria a figura do administrador a lei prevê a figura do administrador a quem caberá zelar pela guarda e manutenção desses bens apreendidos é uma função numuros público imposto pelo judiciário porém com uma possibilidade dele ser remunerado essa remuneração deverá ser fixada dentro dos parâmetros mínimos condizentes com essa atividade então deve ser fixada pelo magistrado a partir dos critérios dos valores de mercado para esse tipo de ato de administração esse administrador fica sujeito a prestação de contas sempre que instados pelo juiz e o administrador de bens também terá sua atuação levada a efeito e ao conhecimento do Ministério Público para eventual fiscalização isso é importante porque isso dá uma dinâmica operacional maior para os bens da lei antiterrorista agora observem comigo o artigo 15 da lei antiterrorismo diz o seguinte o juiz determinará na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação da autoridade estrangeira competente medidas assecuratórias sobre bens direitos ou valores oriundos dos declines descritos nesta lei praticados no estrangeiro então eventualmente aquele sujeito que pratica o terrorismo aqui no Brasil e que ele tenha os bens os ativos dele localizados no estrangeiro a lei já assegura que o juiz determinará a aplicação dessas medidas assecuratórias valendo-se de para tanto dos tratados e convenções relativos a este tema ok então havendo tratado o caminho é o artigo 15 caput da lei 13.260 tomem nota então havendo tratado com compromisso ou convenção você se vale do artigo 15 caput agora se não houver nenhum tipo de tratado ou convenção internacional nesse caso é aplica-se o disposto no parágrafo primeiro que diz o seguinte aplica-se o disposto neste artigo independentemente de tratado ou convenção quando houver reciprocidade do governo do país da autoridade solicitante isso acaba prestigiando o chamado princípio da reciprocidade que é uma regra na verdade uma regra de direito internacional que já foi até contemplada pelo artigo 26 do código de processo civil vejam lá o que diz código de processo civil segundo o qual na ausência de tratado ou cooperação jurídica internacional poderá realizar-se eventual ato de cooperação com base na reciprocidade manifestada pela via diplomática isso significa que não é absolutamente necessária a existência do instrumento ou tratado bilateral internacional para que haja justamente esse tipo de atuação assecuratória desses bens para que o estado consiga alcançar os ativos do sujeito que praticou o terrorismo no Brasil mas que esses ativos hoje esses ativos estejam localizados em outro país em outro local nesse caso o Brasil fará a uso da regra da reciprocidade que se funda na verdade meus amigos no respeito mútuo que deve orientar as relações internacionais isso é tema de direito internacional que autoriza inclusive a prática de efeitos jurídicos em diferentes locais do mundo desde que aceitos esses efeitos jurídicos por ambos os países que estão em vias de negociação em vias de negociação um exemplo claro e que pode ser aplicado também ao crime de terrorismo da regra da reciprocidade é a previsão do artigo 103 da lei da migração que é a lei 13.445 de 2017 que prevê a transferência de pessoa condenada poderá ser concedida quando o pedido se fundamentar em tratado ou houver promessa de reciprocidade nessas situações pode haver eventualmente cumprimento e realização de atos por diferentes países de diferentes locais sem que haja eventualmente verdadeiramente tratado ou compromisso bastando para tanto ser dado cumprimento à regra da reciprocidade ok pessoal bom vamos dar continuidade e vamos examinar as técnicas especiais de investigação para obtenção de provas para o crime de terrorismo a lei aqui ela se vale de uma técnica de remissão vou ler tudo diz a legislação aplicam-se as disposições da lei 12.850 que é a lei de organizações criminosas esse é o artigo 16 da lei para investigação processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei o que a legislação faz aqui é justamente uma remissão aquelas técnicas especiais de investigação contida na lei de organização criminosa de maneira a integrá-las também a investigação dos crimes de terrorismo isso significa que podem ser alcançadas podem ser utilizadas aqui colaboração premiada a ação controlada a infiltração por policiais inclusive agora depois do pacote anticrime a infiltração virtual captação ambiental de sinais eletromagnéticos ópticos e acústicos o acesso a registro de ligações telefônicas e telemáticas dados cadastrais informações eleitorais e comerciais interceptação da comunicação telefônica ou telemática no termo da legislação específica o afastamento do sigilo financeiro bancário nos termos da legislação específica e aí de novo a cooperação entre instituições e órgãos federais distritais estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse na investigação da instrução entre outras né pessoal então eventualmente até as técnicas especiais ainda não contidas na lei de organizações criminosas eu me lembrei aí anotei a do Eastern Blower a lei 13.608 de 2018 que tem a menção faz menção a chamada aquela figura conhecida como reportante do bem na legislação brasileira que seria a possibilidade de alguém levar ao conhecimento das autoridades eventuais crimes dos quais ele tomou conhecimento embora não tenha participado desses crimes para as autoridades públicas e desde que ele também receba algum tipo de prêmio algum tipo de incentivo para realizar esta esta informação e esta delação então estas são as provas as técnicas especiais contidas na lei de organizações criminosas e que são remissivamente utilizáveis para investigação dos crimes de organização terrorista da lei 13.270 então como vocês podem observar é um diálogo uma conversa realizada entre as duas legislações e que vem justamente ao encontro da necessidade de desenvolvermos técnicas especiais de investigação dada justamente algumas das características secretas das organizações terroristas que só podem ser devidamente elucidadas por meio de realizações de técnicas especiais de investigação tanto quanto distintas das telas vigentes e comumente aplicadas para os crimes mais digamos domésticos que assolam o nosso país bom pessoal outra informação interessante é a que decorre do artigo 17 da lei que fala sobre a hediondez do crime de terrorismo o crime de terrorismo a lei fala vou ter a lei aqui o dispositivo diz o seguinte aplicam-se as disposições da lei 8072 aos crimes previstos nesta lei de onde que decorre essa disposição prevista no artigo 17 decorre o seguinte a lei 13.260 aplica decorre da própria disposição geral do artigo 5º inciso 43 da constituição que eu falei para vocês no início da aula que é o mandado de criminalização do crime de terrorismo e que insere na mesma norma o mandado de criminalização dos crimes hediondos então isso significa que os crimes de terrorismo tem exatamente a mesma dimensão penal o mesmo tratamento penal que é dado pelo legislador penal para os crimes hediondos mas se nós examinarmos os tipos a lei 13.260 nós vamos verificar que nós temos mais de algum crime previsto na lei nós temos o crime previsto no artigo segundo parágrafo primeiro que nós mencionamos que são três incisos inciso 1 inciso 4 inciso 5 depois nós temos o crime do artigo 3º o crime do artigo 5º o crime do artigo 6º então são várias figuras penais previstas na lei 13.260 quais desses crimes penais são crimes hediondos podem ser considerados alcançados por esses efeitos dos crimes hediondos enunciados pelo artigo 17 uma divergência doutrinária neste tema uma primeira corrente entende que nem todos esses crimes são verdadeiramente crimes de terrorismo na verdade o único crime de terrorismo previsto na lei digamos assim essencialmente terrorismo é o artigo 2º parágrafo primeiro somente esses crimes seriam crimes previstos ou alcançados pelo tratamento da lei dos crimes hediondos não é o nosso entendimento entendimento que eu defendo na lei nos comentários da lei penal especial também o entendimento do colega Rogério Sanches que todos os crimes previstos na lei devem ser considerados hediondos como ponto de partida a gente pode tomar a própria lei 8.072 que no capítulo do artigo 2º previu três figuras não propriamente hediondos mas a ela da equiparada a tortura o tráfico e o terrorismo então o terrorismo foi disciplinado nesta lei 13.260 mas tomando como ponto de partida exatamente a disposição do caput da lei dos crimes hediondos que fala que são hediondos essas três figuras e a lei 13.260 como um todo ela regulamenta o artigo 5.43 da constituição diferentemente da lei 2.850 que define que é a organização criminosa e outras infrações a lei 13.260 regulamenta o terrorismo em todos os tipos sem admitir que as figuras típicas seguintes do artigo 2º sejam rotuladas como meramente coadjuvantes ok trata-se então como pode-se observar de uma lei de regência pessoal uma lei que rege todo o tema relacionado a prevenção e repressão do crime de terrorismo então dentro deste espírito para o nosso ver a expressão terrorismo anunciada na carta magna impregna todas as figuras da lei 13.260 e além disso como fecho desse raciocínio o artigo 17 que é esse que eu mencionei manda aplicar os consecutários da lei 8.072 aos crimes previstos nesta lei não se limitando aos crimes do artigo 2º ele menciona expressamente que serão aplicados as disposições da lei 8.072 aos crimes previstos na lei 13.260 ok pessoal então razão pela qual isso reforça o nosso entendimento para nós a lei não cria distinção e todos os tipos penais previstos na lei são crimes hediondos bom vamos examinar agora o tema sobre a prescrição que é um tema extremamente controvertido e que reclama uma certa particularidade a respeito dos crimes de terrorismo que nós vamos passar a examinar primeira questão que eu vou mencionar aos senhores é o seguinte o crime de terrorismo não pode ser considerado um crime de grupo armado contra o Estado Democrático de Direito que seria um dos crimes previstos na nossa Constituição no inciso 44 do artigo 5º como sendo um crime imprescritível então a Constituição fala que além do racismo será imprescritível os crimes praticados por grupo armado civil militar que visa abalar a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito e o terrorismo parece parece ser um crime que atinge isso então a questão que se coloca o crime de terrorismo pode ser considerado um crime praticado por grupo armado que visa abalar a ordem constitucional e democrática do Brasil e portanto ser considerado um imprescritível para nós a resposta é não por quê? porque o crime de terrorismo tem finalidades específicas contidas no artigo 2º que não tem a finalidade de abalar a ordem constitucional e o Estado Democrático aliás como eu mencionei lá motivos que ficaram de fora justamente esse motivo político do crime parece-me que ficou de fora da capitulação do crime de terrorismo então não podemos rotular os crimes que estão previstos na nossa lei 3.260 como sendo crimes armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático razão pela qual entendemos que não haveria como nesse caso rotulá-los como crimes prescritivos porém porém agora cuidado com o que nós vamos desenvolver isso faltou até no slide mas tem no material de apoio de vocês a lei de terrorismo ela cria uma conexão muito grande com a lei 7.716-89 e ela acaba protegendo quando eu falei do bem jurídico ela além da paz pública também protege ou enfrenta o racismo e quando ela enfrenta o racismo racismo em sentido amplo porque ela procura combater ela tem como finalidade especial a xenofobia e a discriminação e o preconceito em razão de raça cor, etnia e religião quando ela coloca como elementar do tipo ainda que relacionada aos elementos subjetivos do agente esta finalidade ela acaba protegendo também os valores relacionados a tutela penal ou a reprovação penal que o racismo tem embutida na Constituição Federal e aí me parece que neste caso há uma identidade de finalidades entre a lei 7.716 que é a lei do combate ao racismo e a lei 13.260 suficiente para fazer estender para a lei do crime de terrorismo a imprescritibilidade contida nesse mesmo inciso 44 do artigo 5 da Constituição Federal é a mesma base valorativa que está contida no comando constitucional que prevê a imprescritibilidade do racismo que se estende à lei 7.716 para a lei de terrorismo porque ela também busca combater na maneira como ela está redigida o racismo no Brasil porém com uma outra feição o racismo utilizado para a prática de terrorismo não somente o racismo para a prática de atos discriminatórios como contidos na lei 7.716 de todo modo me parece ser utilizado a mesma razão o mesmo motivo que levou o legislador a criar aquela imprescritibilidade para combater o crime de racismo para os crimes de terrorismo desta lei 13.260 isso aconteceu recentemente o STJ declarou também imprescritível o crime de injúria racial embora a doutrina sempre tenha feito aquela distinção entre os dois delitos o racismo precisava atingir um número indeterminado de pessoas na injúria racial um número certo indeterminado de vítimas porém mesmo admitido ou não essa distinção o STJ flora tanto um quanto o outro é crime de racismo e sendo crime de racismo os crimes são imprescritíveis tanto em um quanto em outro caso e parece ser a semelhança o mesmo raciocínio que nós devemos e podemos desenvolver no crime de terrorismo mas esta é uma posição doutrinária que eu coloco na nossa obra de leis penais especiais nós não temos ainda posição jurisprudencial e eu desconheço outro doutrinador que tenha sustentado posição semelhante portanto o tema da prescrição tem esse desdobramento digamos assim ainda crítico que pode ser eventualmente cobrado e desenvolvido pelos senhores bom pessoal terrorismo e crime político embora se referindo ao artigo 20 da lei de segurança nacional o supremo tribunal federal já decidiu que não é crime de político o crime de terrorismo é claro que isso se deu para efeitos de extradição mas de todo modo o supremo assim decidiu vejam o que diz esse inventa longa do supremo mas que vale a leitura para a compreensão do tema que nós estamos expondo os atos delituosos de natureza terrorista considerados os parâmetros consagrados na vigente constituição federal não se subsumem a noção de criminalidade política pois a lei fundamental proclamou o repúdio ao terrorismo como um dos principais princípios essenciais que devem reger o estado brasileiro em suas relações internacionais além de haver qualificado terrorismo para efeito de repressão interna como crime equiparável ao delito hediondo o que o expõe sob tal perspectiva a tratamento jurídico impregnado de máximo rigor tornando-o inafastável e insuscetível de clemência soberana do estado e reduzindo ainda a dimensão ordinária dos crimes meramente comuns a constituição presente tais vetores interpretativos não autoriza que se outorgue a práticas delituosas de caráter terrorista o mesmo tratamento benigno dispensado ao autor de crimes políticos e de opinião a extradição que quanto meio legítimo de cooperação internacional na reparação e para as práticas de crime comum representa instrumento de significativa importância do combate eficaz ao terrorismo que constitui uma grave ameaça para os valores democráticos e para a paz e seguranças internacionais justificando-se por isso mesmo para efeitos tradicionais a sua descaracterização como delito de natureza política então vejo que o ministro Celso Mello declara neste caso que o crime de terrorismo não é um crime político portanto não é o sujeito que foi condenado por um crime desse não teria o chamado asilo político no Brasil e decretou a extradição do sujeito para que ele fosse levado para outro país então esta é uma informação importante porque sempre há essa divergência ou sempre há essa suposta confusão de que o eventual crime de terrorismo pudesse ou não caracterizar-se como um crime político não não é um crime político inclusive essa razão pela qual o sujeito pode o estrangeiro que foi condenado no estrangeiro pelo crime de terrorismo eventualmente que estiver no Brasil possa pode ser extraditado para aquele país lembre-se que nesses casos pode-se dar inclusive valendo da regra da reciprocidade que já mencionei com os senhores e que posteriormente o Brasil veio a entender que não havia a dupla tipicidade do fato e que só que isso ocorreu muito tempo depois que o Brasil precisava e ressentia-se de uma lei específica para fins de capitulação do que seria terrorismo o que foi feito pela lei 13.260 de 2013 que nós examinamos nesta aula bom pessoal era isso queria desejar a vocês sucesso um bom estudo uma boa preparação para concursos públicos dizer a vocês que estou à disposição pelos canais disponíveis na nossa mídia social e dizer que foi uma satisfação poder ajudá-los a compreender esta legislação um grande abraço a todos e até mais